Eu vou começar com uma notícia triste também do setor policial, pessoal, uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Ipiranga, foi registrada hoje pela manhã, uma grande movimentação para salvar essa mulher que sofreu queimaduras aí por parte do corpo. Uma cena muito triste, muito triste, a princípio tratada como passional, isso aconteceu na rua Rio Verde, na zona norte de Ribeirão Preto. Ela foi atacada por uma outra mulher que jogou combustível no corpo dela, atiou fogo e foi embora. Aqui na tela. Caso de polícia aqui na rua Rio Verde, no bairro Vila Bertina, em Ribeirão Preto, um fato lamentável, onde a ex da atual companheira da vítima teria atiado fogo nesta mulher de 41 anos. O fato aconteceu naquele corredor ali, onde existem várias casas, uma situação realmente difícil. Vou pedir para o Daniel Obtencú mostrar para a gente. A situação ocorreu naquela porta ali, ao fim do corredor, naquela porta onde a vítima vive e estava nas primeiras horas da manhã, então, quando teria sido vítima deste incêndio no próprio corpo. Uma situação realmente lamentável, difícil, onde a ex da atual companheira dela teria atiado fogo. Não se sabe ainda o motivo na vítima. A dona Vera vive aqui na casa da frente e estava descansando. Acordou com um tremendo susto, dona Vera. Nossa, susto demais da conta, pelo amor de Deus. Fiquei muito assustada. Eu tenho depressão, eu tenho pressão alta. Nossa, meu Deus do céu. Se eu não tiver acalmante, eu não durmo. E eu acordei nos gritos, muito assustada, demais da conta. Como é que ela estava quando ela foi levada pelos médicos do SAMU? Estou sedada. Aí eu peguei a codia e ela, joguei uma toalha nela, que ela não estava aguentando de dor. Aí depois nisso já a polícia chegou, a ambulância chegou, já deitou ela aqui, já sedou ela, ela já saiu daqui dormindo. Olha, eu nunca vi isso na minha vida, nunca, nunca tinha visto isso na minha vida. Com 69 anos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Se não fosse eu, tinha queimado toda a casa dela, tinha queimado a minha casa, porque os tapetes estão todos queimados lá dentro. E eu que joguei água lá para apagar o fogo, eu que acudia a sol. A senhora sabe o que teria motivado esse crime? É ciúme uma da outra, né? Deve ser, né? Eu não sei porquê. A gente tem muita amizade, mas eu não convivo com elas, não sei porquê que aconteceu isso. Aqui no local onde o crime ocorreu, dá para a gente observar ainda, olha só, tapete queimado, restos de roupas também queimadas. Não se sabe como está o imóvel do lado de dentro da porta, que está trancada. Tudo que a gente sabe é que realmente as primeiras informações levam a crer que após o fato, a suposta autora fugiu. Ou seja, ela está desaparecida e os policiais à procura dela. Logo, logo, possivelmente mais informações. Agora, a perícia técnica está também chegando aqui ao local para tentar entender o que realmente aconteceu. Os vizinhos falaram para a gente, explicaram o que poderia ter ocorrido, como é que foi. Nós não temos ainda informação em relação a como ela pode estar no hospital, mas, ao que tudo indica, foram muitos ferimentos causados por queimaduras. Olha que desespero, hein? Coloca as imagens para mim, Léo, tela cheia aqui na tela. Olha, pessoal, que absurdo o que aconteceu hoje pela manhã, ali no Grande Piranga, né? Esse é o momento que ela estava sendo resgatada, um grande trabalho dos homens do SAMU. Ela foi rapidamente socorrida porque trata-se de queimadura, queimadura com combustível. É da mais grave possível porque vai lá para terceiro grau, entendeu? Muito perigoso, gente. Vocês perceberam como tudo aconteceu? Já vai comentando aí, tem muita gente que falou, olha, Silmara, eu moro aqui pertinho de casa, tá ali, tá ali, tá? Imagina o susto aí de vocês, né? Segundo informações, essa senhora morava aí nessa casa, ela tinha um relacionamento com uma outra mulher que saiu para trabalhar e a ex, por ciúme, teria ateado fogo, jogado combustível no corpo dela. Ou seja, como as pessoas estão fracas emocionalmente. Há tudo indícios aí de ser um crime passional. É essa linha de trabalho aí, de investigação por parte da perícia. Momento em que a perícia criminal chega no local. E o que mais chama atenção é o depoimento dessa senhora, né? A senhora que é vizinha, que mora perto, que acompanhava essas questões aí do relacionamento. Ela mesmo disse, né, é por ciúme e chorando, porque foi ela que presenciou o momento em que essa senhora e essa vítima pediu socorro. Então foi essa senhora que deu esse depoimento chorando aqui para a nossa equipe de jornalismo, dizendo que, olha, eu que joguei água para cessar o fogo que estava invadindo toda a residência e a suspeita, a criminosa, gente, fugiu do local. A polícia tem a identidade dela, porque ela foi vista, foi identificada. A polícia trabalha com essa investigação, mas um crime bárbaro, com requintes de crueldade, ou seja, premeditado, porque ela esperou a outra sair para trabalhar. Ou seja, uma certa, né, característica aí de algo premeditado. Momento em que ela chama a outra, joga o combustível, joga fogo e sai correndo e deixa ali a vítima que teve sérias queimaduras pelo corpo, foi socorrida para os setores de queimados aqui do Hospital das Clínicas e a gente torce pela recuperação, porque eu mesmo fiquei afastada um tempo aqui, sofri, comentava com o pessoal do jornalismo, sofri queimaduras com água quente, né? Dói demais, gente, dói demais. Imagina o médico na época falou assim, Mara, se algo inflamável, combustível, é pior ainda, porque aí é queimadura de terceiro grau. Música